Os contribuintes pagarem o IPTU e a taxa de coleta de resíduos de João Pessoa. Já para quem optou pelo parcelamento, hoje também é o último dia para quitar a segunda parcela dos dois tributos. Os boletos podem ser emitidos no portal do contribuinte no joaupessoa.pb.gov.br.pc. Barra quem é? Barra, né? Bota barra, né? Esse ponto. É, quem não tiver acesso à internet ou não conseguir imprimir online, pode ir nos postos de atendimento da Secretaria da Receita. O atendimento está disponível no Centro Administrativo Municipal em Água Fria ou nas Casas da Cidadania. É isso, pessoal. Deixa eu dar um abraço aqui para a Dona Ivânia, para a Joyce.